Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Sou grato a Deus por ver a obra de Deus avançando É uma magnífica verdade Não é em vão Que os pioneiros trabalharam, choraram, pregaram E viram a obra de Deus avançar Não é em vão que você está aqui Para caminhar daqui para frente Para vitórias mais expressivas Para um crescimento ainda mais exponencial E a minha oração É que melhor que a gente vai ter hoje Sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer nesta igreja E através desta igreja daqui para frente Quero compartilhar com vocês a palavra O texto que está em Marcos capítulo 14 Versos de 1 a 9 Abra sua Bíblia comigo nesse texto E lida o texto Mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem Por favor Marcos 14 de 1 a 9 Dali a dois dias Era a festa E a Páscoa dos Pães Asmos E os principais sacerdotes E os escribas Procuravam como prenderiam Jesus A traição e o matariam Pois diziam Não durante a festa Para que não haja tumulto entre o povo Estando Jesus em Betânia Reclinado a mesa Em casa de Simão o leproso Veio a mulher trazendo um vaso de alabastro Com preciosíssimo perfume De nardo puro E quebrando o alabastro Derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus Indignaram-se alguns entre si E diziam Para que esse desperdício de bálsamo Porque este perfume Poderia ser vendido Por mais de trezentos denários E dar-se aos pobres E murmuravam contra ela Mas Jesus disse Deixai-a Por que molestais Ela praticou voação para comigo Porque os pobres Sempre os tendes convosco E quando quiserdes Podeis fazer-lhes bem Mas a mim nem sempre me tendes Ela fez o que pôde Antecipou-se Ao girme para a sepultura Em verdade vos digo Onde for pregado em todo mundo o Evangelho Será também contado o que ela fez Para a memória sua Amém O contexto desta passagem Está meridianamente claro Trata-se de dois dias Antes da festa da Páscoa A Páscoa era a maior festa de Israel Caravanas do mundo inteiro Rumavam para Jerusalém Naquela ocasião E a população da cidade Quintuplicava A Páscoa era a alegria dos judeus E o terror dos romanos Os romanos tinham muito medo De rebelião Tanto é fato Que na Páscoa Todo o aparato Militar Do governador romano Se transferia de Cesareia Para Jerusalém E diz o texto Que dois dias antes da festa Os principais sacerdotes Os escribas Mancomunavam Conspiravam Nos bastidores Para prenderem Jesus A traição E matá-lo depois da festa Curiosamente Entretanto Mateus nos informa No capítulo 26 Falando do mesmo episódio Que dois dias antes da festa Foi Jesus Quem disse Para os seus discípulos Que ele estava Para ser entregue Nas mãos Dos principais sacerdotes E escribas Para ser crucificado Para ressuscitar O terceiro dia E a conclusão Que chegamos É que quando os homens Pensam que eles estão No controle Que eles têm as rédeas Da história em suas mãos Eles estão apenas Cumprindo uma agenda Já estabelecida por Deus Quem tem o controle É Deus Quem está sentado No trono É Deus E é a vontade Soberana de Deus Que prevalece Mas é curioso ainda Que enquanto em Jerusalém Tramava-se a morte De Jesus A traição Muito perto dali Cerca de oito quilômetros Na pequena aldeia Da Betânia Uma família Preparava uma festa Para Jesus E Jesus Continua ainda Despertando sentimentos Tão Distintos E divergentes Enquanto ele é amado Por uns Ele é odiado Por outros Enquanto ele é adorado Por uns Ele é rechaçado Por outros Enquanto ele é servido Por uns Ele é hostilizado Por outros Esse jantar Diz a Bíblia Ocorre na casa De um homem Chamado Simão A Bíblia não fala Do sobrenome dele Mas traz Um epíteto Um apelido Um adjetivo Para ele Simão o leproso Isso me intriga Porque certamente Esse homem Não era mais leproso Se o fosse Nem sequer Podia ficar em casa Muito menos Dar um banquete E receber alguém Em sua casa Mas se Simão Não era mais leproso Por que o texto Relata Que o jantar Aconteceu na casa De Simão O leproso E não na casa De Simão O ex-leproso Para nos ensinar Uma lição A lição De que nós Não devemos Rotular pessoas Porque rótulos Ficam Mesmo quando Eles não são Mais necessários O preso Está liberto O doente Está curado O perdido Foi encontrado Aquele que estava Arruinado Foi salvo Pela graça Mas o rótulo Fica Então não marque Gente Não carimbe Gente Não rotule Gente É de nota Que nesse jantar Quem destaca É uma mulher Essa mulher É incógnita Nos evangelhos Sinóticos Porque este fato Está relatado Nos três evangelhos Nos quatro evangelhos Mateus Marcos E Lucas Não fala o nome Dessa mulher Ela é incógnita Entretanto Em João 12 Essa mulher Tem nome Essa mulher É Maria Irmã de Marta E Lázaro E a biografia De Maria É magnífica Porque ela só aparece Três vezes Nos evangelhos E nas três vezes Que ela aparece No evangelho Ela está Aos pés de Jesus A primeira vez Em Lucas 10 Aos pés de Jesus Para aprender A maior E melhor Academia Do mundo E aos pés Do Senhor Jesus A segunda vez Que ela aparece Em João 11 Ela está novamente Aos pés de Jesus Para chorar É hora da dor É hora do luto E eu posso Lhes garantir Que não há melhor Lugar no mundo Para encontrarmos Uma fonte De refrigério Do que A sentarmos Aos pés Do Senhor Jesus Mas agora Pela última E terceira vez Essa mulher Está aos pés De Jesus E agora Para agradecer E agradecer O que? O maior Milagre Público De Jesus A ressurreição De Lázaro Seu irmão Aos pés De Jesus É o mais alto Lugar do mundo Aos pés Deste lugar Betel Casa de Deus Para fazer Deste lugar Peniel Lugar onde As pessoas Verão a Deus Face a face Serão salvas Para fazer Deste lugar É o Betel Um lugar onde As pessoas Vão recomeçar A sua história E vão ser Restauradas Por Deus E eu gostaria Que então Nós olhássemos Para esse Registro Bíblico Para tirarmos Daqui Algumas lições Acompanhem-me Comigo Por favor Esta cena Jesus está Sentado A mesa Juntamente Com Os seus discípulos Lázaro Recém Ressuscitado Está à mesa Simão O leproso Está à mesa Marta Está servindo A mesa De repente Vem Maria Com um vaso De alabastro Alabastro É uma pedra Ornamental De cor rosa E diz Mateus Que dentro Deste vaso Tem um perfume Preciosíssimo Feito de Nardo puro E esse vaso Está cheio De João 12 Que tem Que tem dentro De esse vaso Uma libra De perfume Libra É uma medida Que não é tão comum Para nós Mas um litro Tem 2.2 Libras Estou falando Que dentro Que dentro Desse vaso Ornamental Que está cheio Tem em torno De 400 350 400 ml Mls E diz o texto Que Maria Vem por trás De Jesus Quebra O vaso E derrama Todo o perfume Sobre a cabeça De Jesus E o perfume Escorre Pelo corpo De Jesus Chega Aos pés De Jesus E Maria Desata Os seus cabelos E passa A enxugar Os pés De Jesus Com seus cabelos O que Provoca Uma reação Imediata Dos discípulos Capitaneados Por Judas Iscariotes É um desperdício Esse perfume Poderia ser vendido Por mais de 300 Denários E dar-se aos pobres E Jesus Saiu em defesa De Maria E disse Deixai-a Por que Molestais Ela praticou Boação Para comigo Os pobres Sempre os tendes Convosco Mas a mim Nem sempre me tendes Ela fez o que pôde Ela antecipou Se ungir-me Para a sepultura E em verdade Vos digo Em todo o mundo Onde for pregado O Evangelho Será contado O que ela fez Para a memória sua E aqui eu peço A você Para nós observarmos Algumas lições Desse texto Primeira Confira comigo Por gentileza O versículo 8 Está escrito assim Ela fez O que pôde Você pode repetir Essa frase comigo? Ela fez O que pôde Eu pergunto A você agora E você Tem feito Para Jesus O que você pode? Porque as vezes Nós fazemos Mas não fazemos Tudo o que podemos As vezes Nós fazemos Mas fazemos Relaxadamente As vezes Nós fazemos Mas não fazemos De todo O nosso coração As vezes Nós fazemos Mas fazemos Sem pôr Toda a nossa Alma No projeto Maria Maria fez O que pôde Eu gosto muito De ler a história Da igreja A nossa pedagoga E vocês bem sabem Que em 1723 Começa na Alemanha Um movimento De oração Que durou 100 anos Ininterruptamente Produzindo Uma Onda De avivamento E de Compromisso Missionário Esse movimento Chamou-se Movimento Moraviano E naquela Época Os moravianos Sendo pobres Mandaram Mais missionários Em poucos Anos Do que toda A igreja Da Alemanha O fizera Em mais de 100 anos Naquela época Cada 17 Moravianos Sustentavam Um missionário Fora da Alemanha Alguns deles Sendo pobres Não tendo dinheiro Para enviar Para a obra Missionária Vindiam-se Como escravos Para comprar A passagem De ida Para os povos Mais longínquos Da terra Para dedicar O resto Dos seus dias Para levar A esperança Do evangelho A aqueles povos E quando eu escuto Quando eu leio Quando eu percebo Um fato desse Eu pergunto A mim mesmo Meu Deus E eu Estou fazendo O que eu posso Para Jesus? Estou fazendo Tudo o que eu posso Para Jesus? Maria fez O que foi? Mas notem Em segundo lugar Versículo 3 Que Maria Fez o seu melhor Vejam vocês Que Marcos Descreve Esse perfume Como um perfume Preciosíssimo Colocando em grau Superlativo Ele menciona Que esse perfume Foi feito De uma essência Chamada Nardo E era Uma essência Pura Não híbrida Esse perfume Não era só Caríssimo Ele era Raríssimo Porque essa essência Não tinha Israel Essa essência Era extraída De um arbusto Seco Do Himalaia Moído E transportado E transportado Em lombos De camelos Esse perfume Não se achava Numa loja De perfumaria Ele era Comprado Gota a gota Grama a grama Ia sendo Acondicionado Nesse vaso De pedra Ornamental Para vocês Terem uma ideia Foi avaliado O perfume Por alguém Que entendia De dinheiro Que era O tesoureiro Do grupo Judas Iscariotes Em mais de Trezentos Denários Um denário Era o salário De uma pessoa Durante um dia inteiro Se foi avaliado Em mais de Trezentos Denários Eu estou Afirmando Que cada Grama Do perfume Valia um dia De serviço Cada gota Do perfume Valia um dia De trabalho Para se comprar Aquele frasco De perfume Maria investiu Mais de um ano De trabalho E eu faço Uma perguntinha A vocês Quando você usa Um perfume caro E eu sei Que vocês usam Como é que vocês usam? Com muito cuidado Só um pouquinho Passando talvez Um pouquinho aqui Outro pouquinho aqui E dizendo assim Esse perfume Tem que durar Pelo menos Um ano Agora vejam Que Maria Não abriu o vaso Maria Quebrou o vaso E por que Maria Quebrou o vaso? Porque ela Não queria Que Nada Ficasse Ela queria Colocar Tudo que ela tinha A serviço De Jesus Ela não apenas Fez o que pôde Ela fez tudo Ela fez o seu melhor A pergunta que eu lhe faço É essa Você tem feito O seu melhor Para Jesus? Você tem Consagrado Tudo Você tem Consagrado O seu melhor Para Jesus? Eu estava Pastor Arthur Há alguns anos Pregando na cidade Porto Lá em Portugal E fomos visitar Coimbra Enquanto viajávamos Eu vi caravanas A pé Caminhando Pelo asfalto E eu perguntei Mas O que que essas pessoas Estão fazendo? Me responderam Elas estão indo A Fátima Pagar promessas E eu perguntei Mas a que distância Elas estão andando A pé? Me responderam A mais de Trezentos quilômetros E na hora Vem na minha cabeça A seguinte cena Às vezes Pessoas que moram Na rua da igreja No bairro da igreja Perto da igreja Se está chovendo Não vai porque tem medo da chuva Se esfria um pouco mais Não vai porque tem medo de resfriado Se tem um feriado Tem que fugir Da rotina Se tem Coríntios e Palmeiras Precisa ir a São Paulo E qualquer motivo É motivo Para a gente Não é boa desculpa E de repente Aqueles que não conhecem A Deus Como nós conhecemos São mais zelosos Em servir aos seus Deuses Aos seus ídolos Do que nós os somos Em servir ao Deus Que nos deu Vida eterna Maria fez o seu Melhor Melhor E você Terceiro Maria fez Sacrificialmente É o que está escrito No versículo 3 Irmãos Não dá para entender Esse texto Na cultura brasileira Não dá Eu não conheço Ninguém Que tem coragem De investir Um ano De trabalho Num frasco de perfume Eu não conheço ninguém Para você entender Esse texto Só pode entendê-lo Dentro do contexto Da cultura judaica Naquela época Quando uma menina Fazia transição De menina Para moça E é tão rápido Ela começava A comprar esse perfume Gota a gota Grama a grama Para condicioná-lo Num frasco De pedra De alabastro Para o dia Mais sonhado Desejado Esperado Da sua vida O dia do seu casamento Pois Maria Pega aquilo Que tem mais valor Para ela Que tem mais significado Para ela Para colocar tudo A serviço de Jesus Fazendo uma oferta Sacrificial Já escutei aqui no culto Algumas vezes A palavra Generosidade Pois Maria Faz uma oferta Generosa Eu li há pouco tempo Um livro Que a introdução do livro Valeu para mim Valeu para mim o livro Porque ele Ilustra o que é generosidade E se você quer aprender Sobre generosidade A ilustração A ilustração É muito prática E muito fácil De entender Ele diz assim Você quer ser uma pessoa Generosa? Então faz uma coisa Passe numa loja Compre um jarro De vidro Transparente Se você é uma pessoa Segundo Para onde você vai Você vai voltar Para o pó Do pó que você veio Quanto você trouxe? Nada Para o pó que você vai Quanto você vai levar? Nada Então você não é dono De nada Você é mordomo Do dono O dono É generoso E o que se requer Do mordomo É que ele seja Encontrado fiel Na administração Do que é do dono A única maneira De você ser Um mordomo fiel Do que é do dono É sendo generoso Com o que é do dono Porque o dono É generoso O maior problema Que você e eu Temos para sermos Generosos É a síndrome De dono Se é meu É para mim Para o meu deleite Como está escrito lá Em Eclesiastes Capítulo 2 Que Salomão fez Casas Jardins Assudes Muito E muito Tudo no plural Tudo superlativo Para mim Para mim Para mim Para mim Não, isso não é Generosidade Isso é avareza Há poucos dias Eu pregava Há alguns Alguns meses Eu pregava em João Pessoa E Pastor Sérgio Queiroz Me contou uma história Que eu já sabia Parcialmente Mas ele me contou Uma história completa E eu achei bem melhor Para eu entender O que estava acontecendo Ele narrou um fato Que ocorreu Numa cidade Do interior da Paraíba Chamada Itaporanga Lá tinha uma igreja Batista Batista missionária Que tinha um programa Na rádio Que alcançava Quarenta mil pessoas Das cidades índios E do entorno da cidade Chegou a seca A colheita falhou As ofertas As ofertas diminuíram A igreja Não conseguiu Cumprir Cumprir o compromisso De pagar A emissora De rádio Estava inadimplente Três meses A direção da rádio Ligou para o pastor E disse Olha pastor Sortei até a semana que vem Para pagar Se não pagar Nós vamos tirar O programa do ar E o pastor da igreja Batista Missionária De Itaporanga Chegou no domingo A noite E fez um desafio Para a igreja Meus irmãos É o único programa Evangelico da região Esse programa Não pode sair do ar E eu quero conclamar Os membros da igreja Para trazerem Uma oferta Sacrificial Para que o programa Não saia do ar Estava no culto Um casal De meeiros Meeiros Uma pessoa que trabalha No sítio Na fazenda De alguém E ao colher Os produtos Da terra Cinquenta por cento Vai para o dono Da terra E ele só fica Com cinquenta Esse casal O senhor Tota E a dona Lourdes Moravam a seis quilômetros Da cidade E um a pé Estão voltando E a Lourdes disse Ô Tota Você escutou O pastor Fazer o desafio Nós temos que fazer Uma oferta sacrificial O Tota disse Mas Lourdes Lá em casa Não tem dinheiro Não tem um centavo Nós vamos fazer o que? Não Mas nós vamos ter que ajudar E a conversa Foi se desenrolando Quando estavam chegando Em casa A Lourdes Disse assim Ô Tota Dinheiro Nós não temos Não Mas tem um terreiro Aqui Tem galinha Muitas galinhas E tem um galo Que é o maior Que é o mais bonito E que é o mais caro Vamos dar o galo O Tota disse Tá bom Você quer Tudo bem Problema não Segunda de manhã Dona Lourdes Pegou o galo Botou debaixo do braço Seis quilômetros Para a cidade Bateu a porta Da casa do pastor Ele veio atender E ela disse Pastor Eu vim trazer Nossa oferta sacrificial O melhor que temos lá em casa É esse galo Essa é a nossa oferta sacrificial O pastor recebeu o galo Deu um sorriso amarelo Fechou a porta E disse Meu Deus O que é que eu vou fazer Com esse galo? Ele é tão velho Que não dá nem Uma sopa Tem jeito não Aí pensou O que é que eu vou fazer? Vou botar Vou fazer uma rifa Não Rifa não combina com crente Pensou 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 Vou botar esse negócio Na internet Botou na internet Pastor Jeremias Pereira Da oitava igreja presbiteriana De Belo Horizonte No domingo de manhã Abre a caixa de e-mail Está lá a história Da mulher do galo Ele se sensibilizou Chegou domingo de manhã Na igreja Meus irmãos Tem uma igreja em Itaporanga Que precisa pagar Um programa de rádio E nós vamos levantar agora Uma oferta Para ajudar aquela igreja Levantar a oferta A oferta correspondeu A dois anos de programa Pastor Jeremias ligou Para falar Pode ficar tranquilo Pastor Durante dois anos O programa está garantido O próprio Jeremias Vai pregar Lá em Toronto No Canadá Aquele pastor Senita Vares Conta a história Da mulher do galo Levantou o irmão E disse Eu quero saber Se a dona Luz Está precisando de alguma coisa Ah Ela mora Numa casinha muito humilde Tem energia Mas não tem geladeira Não tem fogão E ela gostaria tanto De beber uma água gelada No calor Escaldando o sertão Falou Então vamos mandar o dinheiro Para comprar geladeira Para comprar fogão O que ela precisar Aí está pregando Uma outra igreja Lá em Nova York Contou a história Da mulher do galo Levantou o empresário E disse o seguinte Eu quero saber Se esse negócio Dessa terra E essa terra Ela não vai trabalhar Com meieira Mas não Vamos comprar a terra Vamos passar a escritura No nome da dona Luz Ela vai ser a proprietária Da terra Comprar a terra Passar a escritura No nome dela Aí está pregando Outra igreja Conta a história Da mulher do galo Levanta o engenheiro Agrônico E quer saber Se essa terra Produz Vamos lá Vamos trabalhar a terra Vamos cavar Postos artesianos Vamos adubar a terra Para que essa terra Produza E assim fizeram Aí chega Em outra igreja Conta a história Da mulher do galo Levanta o irmão Quer saber Se a casa Da dona Luz É bom Não A casa É muito simples Então bota Tudo embaixo Vamos construir Uma casa grande Vamos construir Uma casa bonita Vamos mobiliar A casa Vamos fazer Tudo que essa mulher Precisa Aí um repórter Da Christian Today Em Nova York Escuta a história Da mulher do galo Pega um avião Sai de Nova York Desce em João Pessoa Pega um carro Vai em Itaporanga E escreve um artigo Para Christian Today E essa história Da mulher do galo Circula o mundo Inteiro Porque uma mulher Resolveu Fazer o seu melhor E fazer uma oferta Sacrificial Maria fez Uma oferta sacrificial E você O que é que você Tem feito Para Jesus Que possa Hoje Receber o selo De sacrificial Mas ainda Maria nos ensina Uma quarta lição Ela fez Apesar das críticas Veja você No versículo 4 Que está escrito O seguinte Indignaram-se Alguns entre si E diziam Para que Esse desperdício De bálsamo Esses alguns Aqui São os discípulos São os líderes Que deviam estar Felizes com ela E imitando O exemplo dela Eles estão Indignados Não com o que Ela fez Para quem Ela fez Agora olha O versículo 5 Comigo Está escrito o seguinte No versículo 5 Porque esse perfume Poderia ser vendido Por mais de 300 denários E dar-se aos pobres E murmuravam Contra ela Primeiro É indignação Segundo É murmuração Então não Isso é muito Dinheiro Para dar Para Jesus Se a gente pudesse A gente podia comprar Muita cesta básica Podia Ajudar Muita gente E murmuraram Contra ela Agora olha O versículo 6 Eles molestaram Maria Da cadeia Hoje molestar E Jesus Sai em defesa De Maria Não Não molestem Maria Não Os pobres Sempre os tendes Convosco Mas a mim Nem sempre me tendes Eu sou pastor Há 41 anos Eu nunca vi Alguém se levantando Na igreja Para fazer algo Relevante Sem enfrentar Críticas Quem tem medo De críticas Não serve a Deus Quem tem medo De críticas Está mais interessado Em aprovação Pessoal Do que em agradar Aos céus Quem tem medo De críticas Está mais interessado Nos aplausos Humanos Que na aprovação De Deus Você está fazendo A obra de Deus Se as pessoas Estão Com raiva Disso Se as pessoas Estão murmurando Se as pessoas Estão molestando Continue fazendo A obra de Deus Você não faz Para agradar A homens Você faz Para a glória De Deus Eu sei Que aqui Nesta igreja Com certeza Não tem nenhum Crente melindroso Crente cristal Crente hipersensível Porque por aí Às vezes Acha crente cristal Sabe Qualquer coisinha Se melindra Qualquer coisinha Também Eu estava fazendo Me criticar Agora não faço É mais nada Agora eu não faço Mais nada Faça apesar Das críticas Mas veja ainda Em quinto lugar Que Maria fez Só para agradar A Jesus Isso me encanta Muito pastor Arthur Porque Só João retrata Isso Que Maria Enxuga Os pés De Jesus Com seus Cabelos O que significa Isso para a cultura Brasileira Nada Nada Só um gesto Humildade Mas para a cultura Israelita Isso era um escândalo Uma mulher Não soltava Os cabelos Em público Quando a mulher Soltava os cabelos Era como se Isso colocasse Em dúvida A sua reputação E por que Que Maria fez isso Eu entendo Que Maria fez isso Irmãos Que quando você Tem um coração Transbordante De amor De gratidão A Jesus Você não consegue Ficar dentro De determinadas cercas Determinados Limites Engessados Você acaba Extrapolando Você não está Preocupado O que vai pensar Mateus O que vai pensar João O que vai pensar Tomé O que vai pensar Judas Iscariose O que vai pensar Pedro Ela não está Preocupada Que o que o outro Vai pensar Ela está apenas Querendo agradar O Senhor Jesus O único vetor Que governa A vida dela É agradar Ao Senhor Jesus Às vezes Nós corremos o risco Irmãozinho Na igreja Tentar agradar Muita gente A gente tem até medo De se expressar Na hora do culto Se eu levanto a mão Alguém vai me censurar Se eu não levanto a mão Também o outro vai me censurar Se eu choro Me censura Se eu não choro Também me censura E eu fico aí Sendo controlado Porque o que as pessoas Pensam ou acham Ou vão dizer Ou vão falar Em nome de Jesus Meu irmão Você precisa fazer Para agradar Ao Senhor Jesus É a Ele Que você está servindo Mas notem Maria fez No tempo certo Olha o versículo 8 Comigo Parte B Ela antecipou-se Ao ungir-me Para a sepultura Eu acho isso maravilhoso Eu acho isso maravilhoso Me permita fazer Uma digressão Importantíssima Aqui Lá em Lucas 8 A partir do versículo 3 Nós somos informados Que As mulheres Patrocinaram Financeiramente O ministério itinerante De Jesus Nas cidades E aldeias Da Galileia Eram 204 Cidades pequenas E Jesus Ia de cidade Em cidade De aldeia Em aldeia Pregando o Evangelho E as mulheres São três citadas Pelo nome Maria Madalena Joana Suzana E muitas outras E uma atrás Passando piques Fazendo transferência Bancando o ministério De Jesus Cristo Vou falar baixinho Porque tem homens No auditório As mulheres São mais generosas Do que os homens É E aí Jesus Nessas conversas Nessas andanças Eu fico imaginando A logística Pense comigo Na logística Jesus Mais 12 apóstolos 13 homens Maria Madalena Joana E Suzana Mais três pessoas 16 pessoas Mais muitas Outras mulheres Eu não sei quantas são Muitas outras Vamos botar esse grupo Todo aí 40 pessoas Não tinha self service Não tinha hotel Não tinha logística E essas mulheres De cidade em cidade Acompanhando E bancando E bancando E bancando Financeiramente Aí Jesus Um dia vai dizer Para eles o seguinte Que ele tinha que subir Para Jerusalém Para ser preso Para ser crucificado Para ressuscitar O terceiro dia Essas mulheres Vão com ele Vão com ele Sabendo agenda Quando Jesus Foi crucificado Só tinha João Presente Os outros Fugiram Essas mulheres Estavam lá Quando Jesus Foi sepultado Não consta Que João Estivesse presente Que qualquer Dos apóstolos Estivessem presente Mas Lucas 23 54 55 Diz que essas mulheres Estavam lá Não só Estavam lá Vendo onde E como Jesus Foi sepultado Repete comigo Onde E como Jesus foi sepultado Então me Permita uma pergunta Para vocês entenderem O raciocínio Que horas Jesus foi Morreu Na sexta-feira Que horas Três da tarde Que horas Foi sepultado A Bíblia Não diz Mas necessariamente Foi antes do Pôr do sol Antes de começar o sábado Seis horas Então nós temos Três horas Entre a morte E a O sepultamento Agora morreu Morreu Ninguém pode tirar O corpo da cruz Sem autorização Tem que ir lá No governador Mas não adianta Qualquer um No governador Que o governador Nem vai receber Então tem que ter Alguém com trânsito Então vai lá O José de Arimaté É um senador É um membro do Sinedro Aí o José de Arimaté Chega lá e diz Governador Eu vim aqui pedir permissão Para tirar o corpo No Jesus da cruz Para sepultá-lo Eu tenho um sepulcro novo Vou emprestar E etc e tal Aí o governador Não, não deu prazo Para morrer não E demora Tem gente que passa dias Que morre assim rápido Não, morreu-se o senhor Não morreu Morreu-se o senhor Não, mas eu só acredito Se o centurião Que coordenou A cerimônia Vier aqui me contar Não tinha zap zap Na época Teve que ir lá Chamar o cara Trazer o cara de volta Aqui no governador Ô governador Morreu mesmo Morreu-se o senhor Agora tem que fazer Um documento Agora tem que ir na praça Comprar lençóis Tem que ir na praça Comprar perfumes Tem que tirar o corpo Tem que limpar o corpo Tem que passar os perfumes Do corpo Tem que enrolar lençóis Do corpo Tem que tirar daqui Tem que sair dos portões Do local Onde está sepultado Onde ele morreu E foi Trabalhado ali Para levar para a sepultura Uma pedra pesadíssima Nunca vou usar Está fechado Tem que abrir a pedra Tem que colocar o corpo Tem que fechar a pedra E as mulheres Estão olhando E vendo Onde e Como Bom Você já parou Para perguntar Por que as mulheres Acabou o sábado Sábado Seis da tarde Elas correram No mercado Para comprar perfumes Já parou Para pensar por que No meu entendimento Mulher não gosta De nada mal feito Elas olharam 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 Ih Esse serviço está mal feito Vamos parar Vamos esperar Passar o sábado Quando Passar o sábado Nós vamos voltar aqui E fazer esse serviço direito E elas estão voltando Pensa Quem vai rolar a pedra Chega lá A pedra está rolada Elas olham O túmulo está aberto Elas entram O túmulo está vazio Elas saem Um anjo pergunta Para elas assim O que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos Aquele que está vivo Ele não está mais aqui não Ele ressuscitou Sabe o que o anjo está falando Para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa Para Jesus Mas uma coisa Vocês não fizeram Vocês não Anteciparam A ungir O corpo dele Para a sepultura Faça Faça No tempo Certo Há coisas na vida Irmãos Que ou fazemos hoje Ou nunca mais Vamos ter chance De fazê-lo Eu fico olhando A história do Davi Sabe quantos anos O Davi ficou encrencado Com o filho dele Absalão? Onze anos Onze anos Um dia Absalão Disse para o pai Assim Papai Se o senhor Tem alguma coisa Contra mim Que o senhor Me mate Mas conversa comigo O Davi Recebeu Absalão No palácio Deu um beijo No rosto dele Não falou uma palavra Para ele Passaram-se mais Quatro anos E já tinha sete O Absalão Começou a conspirar Contra o pai Para tomar o palácio Do pai Para matar o pai E naquela batalha Terrível O Absalão morre E o Davi chora Absalão Meu filho Meu filho Absalão Quem me dera Ter dado a minha vida Por ti Ô Davi Não adianta chorar agora O menino Ficou onze anos Esperando isso Você falar para ele Vai falar no funeral Agora não resolve mais Tem coisa na vida Que você faz hoje Ou você não vai ter chance De fazer amanhã Ou você faz hoje Ou vai chorar a dor Do remorso amanhã Quer um exemplo disso? Para mim Uma das coisas Que mais me chocam Na cultura brasileira É que difunto Recebe mais elogios Do que gente viva Eu nunca entendi isso O difunto Não fica feliz E nem se levanta Do caixão Para lhe dar um abraço E se levantar Você corre Então não espera A pessoa morrer Para elogiar não Quer ver outra coisa Que me choca? Difunto recebe mais flores Do que vivos Dá para entender isso? Eu fui num funeral Lá em Vitória Certa feita E contei Oitenta e seis Coroas de flores Contrataram um grande Caminhão Para levar as flores O caminhãozinho Para levar o difunto E eu fiquei olhando Meu Deus Coitado do difunto Não consegue cheir Um botão de rosa Mas para que Tanta flor para ele? Mas sabe por que Que os mortos Recebem mais flores Que os vivos? É porque a voz Do remorso É mais forte Do que a voz Da gratidão? Me permita Brincar um pouco Eu fiquei sabendo Que os homens Aqui de Sorocaba São muito românticos Então os da Os da Calvário Dizem que São muito românticos Sob até que Os homens daqui Não deixam passar Em brancas nuvens Jamais o aniversário Da esposa Aniversário de casamento Todos são celebrados Buquês De flores Os mais lindos Me falaram isso Mas vai que tem Um desatento aí Que não está fazendo isso Porque as vezes Tem irmã Que nunca Recebeu um buquê De flores Do marido Agora deixa eu dizer Uma coisa para você Irmã querida Se você for Na frente E por ir na frente Estou falando Morrer primeiro Você que nunca Recebeu um buquê De flores Vai receber uma coroa Grande E grande E nem vai pedir Desconto na floricultura Faça no tempo Certo Mas deixa eu terminar Maria fez O que pôde Maria fez O seu melhor Maria fez Sacrificialmente Maria fez Apesar das críticas Maria fez Só para agradar A Jesus Maria fez No tempo certo Mas Maria Mas Maria fez Com reflexos Para a eternidade Olha o versículo 9 Comigo Em verdade Em verdade Vos digo Em todo o mundo Onde for pregado O evangelho Será contado O que ela fez Para a memória É sua Hoje 22 de junho De 2023 Na inauguração Do novo espaço De adoração Da igreja Presbiteriana Calvário De Sorocaba Deixa eu acrescentar Votorantim também A profecia Jesus se cumpre Mais uma vez Aquilo que foi falado Do interior De um acaso humilde Está sendo Trombeteado Nos outeiros Da história Nos ouvidos Do mundo A grande pergunta Nesta noite Irmãos É o que é que você E eu Estão fazendo hoje Que vai impactar As futuras gerações Nós vivemos Uma sociedade Materialista Humanista Narcisista Que nas palavras De A.W. Tozer Está olhando Para o seu umbigo Nós precisamos Investir Irmãos Nas futuras gerações O que é que você Hoje está fazendo Que vai inspirar As pessoas Lá na frente Me permite Fazer essa pergunta Que frase Vai resumir Sua vida Que vai estar Escrita Numa tabuleta Branca de mármore Na sua sepultura Eu fico me perguntando Eu não sei Se vocês perguntam Sobre isso Às vezes Enquanto eu fico Pensando nisso Meu Deus Se Jesus não voltar Antes Se eu morrer Se eu morrer Daqui a 50 anos Que eu morrer Alguém passar Lá no cemitério Tirar a poeira Lá da lápide Será que essa pessoa Ainda vai ser impactada? Será que a minha vida Vai influenciar alguém? E eu queria Encerrar contando para vocês Duas ilustrações Um negativo Um negativo Outro positivo Vou tratar Da negativa Primeiro Porque na Bíblia Todos vocês Conhecem a história Desse homem Chamado Rei Ezequias Um dos homens Mais piedosos Da história Um dos reis Mais extraordinários Do reino de Judá A Bíblia diz Que nunca ninguém Houve igual a ele Nem depois dele Ninguém foi semelhante a ele Esse rei Era o rei De Judá Em Jerusalém Quando as dez tribos Do norte Caíram nas mãos Do império da Síria Esse mesmo Em espéria A Síria Que tomara Samaria Agora cerca Jerusalém E dá um recado Abusado para Ezequias Renda-se Porque Deus Nenhum pode livrar você Da minha mão Ezequias Está enfrentando Um cerco militar E mais Ezequias Está com a doença Incurável Deus manda o profeta Na casa dele O profeta Isaías Com a seguinte ordem Põe em ordem A tua casa Porque morrerás E não viverás E este homem Que era tão rico E este homem Que era tão poderoso Enfrenta dois problemas Que ele não tem solução Um ataque militar E uma doença incurável Ele se volta para a parede E ora e chora E Deus responde A oração dele Imediatamente E manda o profeta Isaías De volta a casa dele E diz Vai lá e fala para Ezequias Cristo meu povo Que eu ouvi A sua oração Eu ouvi As suas lágrimas Eu o curarei Da sua enfermidade E eu libertarei Jerusalém Do ataque estrangeiro E no terceiro dia Ele subirá A casa de Deus Quando o profeta Dá o recado Para ele Ele diz Mas qual o sinal Que Deus vai me dar Porque ele está me respondendo O que você quer Que a sombra Do relógio de Acaes Retroceda a dez graus Ou avance dez graus Ele diz Já que é para fazer o milagre Eu quero o maior Que retroceda a dez graus E Deus mexe na estrutura Do universo Para atender a oração Do rei Um grande milagre Esse milagre Pastor Arthur É tão decantado Nas escrituras Que diz a Bíblia Que a fama Disso aí Percorreu O mundo da época E um novo império Que estava surgindo Império Babilônico Sabendo disso Do milagre de Deus Mandou uma comitiva diplomática Visitar Ezequias Levando presentes Para ele E quando a comitiva chegou Ele ficou muito envaidecido Abriu seus tesouros Abriu seus palácios Mostrou quão rico Quão poderoso Quão esplendoroso Quão majestoso ele era E quão grandioso Era o seu reino E não deu Uma palavra De gratidão A Deus Que foi mal Às olhos do Senhor Aí Deus mandou O profeta Ezeio De novo na casa dele Escuta rei O que Deus manda Falar com você Essa Babilônia Que veio agora Vai virar Um grande império E essa Babilônia Virá E tudo Que se ajuntou Até hoje Que vai ser juntado Daqui pra frente Essa Babilônia Vai levar E tem mais Dos filhos Que tu gerares Serão feitos Escravos E tem mais Esses filhos Vão se tornar Eunucos Eles vão ser Castrados E não vão poder gerar Você quer uma coisa Pior que essa? Sabe o que o rei disse? Pra dentro do seu coração Boa É essa palavra Você não entendeu O que eu estou falando Você está maluco? Eu estou falando Que a Babilônia Vai saquear tudo Que os seus filhos Vão ser escravos Que vão ser castrados E você vem me dizer Que boa essa palavra Você ficou louco E ele pensou E ele pensou assim Boa é essa palavra Porque pelo menos Eu Terei paz Nos meus dias Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer Eu já empacotei Quando isso acontecer Eu não estou mais aqui Para contar a história Quando isso acontecer Eu já morri E eu só me importo Comigo Perdoe-me da expressão Depois que eu morrer Que se danem As futuras gerações Eu não estou nem aí Lamentável Meu amado irmão Nós precisamos cuidar Das futuras gerações Nós precisamos investir Nas futuras gerações E eu estou absolutamente certo Que esta igreja Tem feito o seu melhor Para investir Nas futuras gerações Nós não podemos abrir mão Das futuras gerações Basta três gerações Para uma igreja se perder A geração que saiu do Egito Morreu no deserto A geração que Nasceu no deserto Entrou na terra prometida A geração que nasceu Na terra prometida Não conhecia Deus mais A nossa oração É que os filhos Dessa igreja É que os netos Dessa igreja É que os bisnetos Dessa igreja É que as futuras gerações Sejam mais cresces Do que a geração de hoje E que vocês Leguem para as futuras gerações Uma igreja forte Cheia do Espírito Santo Que vai impactar A nação brasileira E o mundo Mas o segundo exemplo É positivo Eu vou tirá-lo da missiologia Dave Livingston Missionário inglês Que trabalhou a vida inteira Na África Como missionário Adoeceu na África Morreu na África Quando ele morreu Os ingleses foram para lá Para buscar o corpo dele E sepultá-lo E sepultá-lo em Londres Os africanos Disseram o seguinte Para os ingleses Vocês podem até levar O corpo dele Mas o coração dele Vocês não vão levar Ele amou a África Ele serviu a África E o coração dele Vai ser enterrado na África Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele Arrancaram o coração dele E sepultaram o coração dele Na África Quando você vai a Malawi Lá tem uma catedral De chão batido E tem uma placa de bronze Na parede Para a glória de Deus E em memória De David Livingston Levaram o corpo dele Para Londres Sepultaram-no Na abadia de Westminster Onde estão sepultados Os reis e os nobres Da Inglaterra Talvez A sepultura mais visitada Na abadia de Westminster Não é dos reis Nem dos nobres Mas do missionário David Livingston E lá tem uma placa de bronze Com seguintes dizeres Para a glória de Deus E em memória De David Livingston A minha oração É que você e eu Possamos viver de tal modo Que quando Deus nos chamar E as pessoas Estiverem em contato Com a nossa história Possam dar glória a Deus E isso trazer testemunho Para o seu legado Para as futuras gerações Que nós aprendamos com Maria Que viveu aos pés de Jesus Para aprender Para chorar Para agradecer Fazendo tudo o que pôde Fazendo o seu melhor Fazendo de forma sacrificial Fazendo apesar das críticas Fazendo só para agradar a Jesus Fazendo no tempo certo E fazendo com reflexos Para a eternidade Que Deus nos abençoe Amém Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Para fazer tudo o que faz Que Deus nos abençoe Seja mais Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe O seu melhor